Na saúde, 16 ESF ficaram fechados por causa da enchente. Nós esperamos que todos os servidores venham trabalhar no dia de amanhã normalmente, até porque existe uma convocação para que todos os funcionários da saúde voltassem a trabalhar devido a enchente. Como é que a pessoa pode se informar se haverá atendimento ou não? Nós solicitamos a população que ela ligue antes para a unidade de saúde ou para a policlínica, quando ela tem um agendamento, para se certificar se realmente o atendimento está normal ou não. É a única forma que a gente tem de fazer com que a pessoa tenha a confirmação do seu agendamento. O transporte público, que teve algumas linhas canceladas, amanhã opera normalmente. A previsão é que, confirmada essa baixa do rio das cotas de enchente, que a gente esteja amanhã atrapalhando com o transporte coletivo na sua totalidade, com o ritmo do horário normal de funcionamento. Na educação, o dia letivo recomeça, exceto para as escolas ICIs que continuam em greve. Amanhã, esperamos que as atividades voltem ao normal. Já hoje, nós encaminhamos ao setor de comunicação a listagem de nossas unidades de ensino, tanto do ensino fundamental quanto do ensino de educação infantil, para que a comunidade possa saber quais estão com atendimento amanhã. A enchente também comprometeu 25% do abastecimento de água no município. Alguns entulhos acabaram virando a bomba que capta a água do rio. Nós precisamos que o nível do rio volte a um nível de mais ou menos uns 3 a 4 metros, para que a gente possa retirar essa bomba, fazer a manutenção dela, mais ou menos uns dois dias para fazer a manutenção. Então, a gente acredita que a partir de sexta-feira é que a gente consiga trabalhar, mas é quarta-feira a gente trabalha nessa bomba, e sexta-feira colocando essa bomba normalmente em funcionamento de novo. A gente acredita que com esse nível do rio aí, a água se mantenha assim, turva, por pelo menos mais uns 2 a 3 dias. E aí Obrigado.